Fala pessoal, bom demais! Olha eu aqui de novo, mais uma vez na meusalar.com no YouTube. Pessoal, hoje eu vou trazer uma dica aqui pra vocês como deixar os seus aplicativos grandões, fortão. Pessoal, vamos lá. Hoje, antes de eu começar essa dica, eu vou pedir pra você deixar aquele like, compartilhar pro máximo de pessoas possível, se inscrever no canal e ativar as notificações, fechou? Vamos lá. Pessoal, tá aqui, certo? De boa. Eu vou selecionar um aplicativo aqui pra mover ele, certo? Ele vai ficar tremendo, tá com frio. Você vai vir aqui em cima, vai clicar aqui no mais, vai aparecer um monte de coisas aqui. É, Wideless, como é que chama? Escreve aqui que eu não devo falar. Entendeu? Vamos lá. Daí você vai selecionar aqui, adicionar, pá. Entendeu? O negócio fica monstrão, fica gigante aqui. E isso é da hora. Por quê? Você consegue se organizar melhor, você consegue se achar melhor no seu próprio iPhone. E aqui te ajuda muito mais, tá bom, pessoal? Por que a gente tá trazendo isso hoje aqui pra vocês? Pra vocês verem como é fácil se organizar. Ah, porque tem muita gente que fala que é difícil mexer no iPhone. Não, não é o iPhone. É considerado um sistema operacional mais fácil de ser utilizado no mundo, tá? Inclusive, idosos preferem utilizar o iPhone do que Android, tá bom? Pessoal, mas fica a critério de cada um. E essa é uma dica hoje que a gente traz aqui pra você conseguir aumentar o seu aplicativo e deixar ele grandão. Fechou? Pessoal, se você gostou, deixa aquele like, aquele comentário. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau.